Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envia-nos um e-mail contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música Nós já temos encaminhado, ministro Sete obras em parceria com o Ministério da Saúde Fruto, ministro, eu digo aqui com muita ênfase Fruto do que nós fizemos aqui pra limparmos o nome da cidade Marília não tinha certidão negativa Nós tínhamos problemas com fiscalização de todas as questões fiscais Que impediam a gente de firmar convênios Nós limpamos o nome da cidade Reestabelecemos parcerias com o Ministério Então nós temos 17 obras, ministro Entre reformas, ampliações, seis novas construções E retomamos uma obra importante do Ministério da Saúde que era a UPA Que estava há dois anos paralisadas O nosso governo parcelou o que devia e nós pretendemos inaugurá-la o ano que vem Será uma importante obra pra nós atendermos Marília Então avançando, ministro Na regionalização do SAMU Ajudar os municípios da nossa região Pedir ao secretário da saúde que avançasse Com os prefeitos que compõem a nossa região E nós queremos ajudar todos os nossos municípios da região Para que também tenham o serviço de excelência Que é prestado pelo nosso SAMU Hora Gata